e aí galerinha beleza estamos aqui com jogo a frame aqui ó minutos com jogo a frente acabei de instalar deu uma testada aqui mas vamos ver né eu tenho por aqui eu tenho por aqui O que é isso? A mãe na cara Vontade! Carnificina, moleque! Eita, que queda bonita! Estou mais na cara! Aqui, amigo! Está desesperado aqui! Olha! Toma! Vai escondidinho aí, moleque! Segue, segue, moleque! Segue, segue! Lembrando que esse jogo aqui, galera, é free pela Steam! Eu estou jogando online, hein! Vamos seguir aqui os parceiros! Aqui tem coisa! Estou mais na cara, mano! Estraguei o velório! E é faca na caveira, mano! E é faca na caveira, mano! E é faca na caveira, mano! E é faca na caveira! Vamos hackear o bagulho aqui! O cara está tentando aqui já! Vamos deixar ele tentar! O cara está tentando aqui já! Vamos deixar ele tentar! O cara está tentando! Vamos lá! Vamos lá! Se eu ver, eu vou subir por aqui! Vamos lá! Vamos! Vamos, Manolos! Aqui não mexe, tem um negócio de um abismo ali que eu não quero nem saber o que é, vou seguir o Manolo aqui, Deus é Manolos, chegamos em uma sala aqui, vamos esperar Um pouco eu acho, tem que esperar os outros jogadores, enquanto isso deixa eu fazer uma festa aqui, bora mano Cadê o outro véi, bora véi, adianta aí Vocês devem entrar em uma espécie de nada ali Concluído Começando aqui mais uma É um joguinho que dá pra brincar né pessoal Vamos entrar em uma direção Vamos entrar em uma direção Vamos em uma direção Toma aí mole, paga na cadeira Toma aí na cara Bom Boa eu nem vi como foi que ele passou nessa bagaça aqui velho vixe vixe miserável tem que ser por ali mesmo olha é, acho que por aqui é, é, com certeza por aqui é mais perto ah, consegui encontrei ae boa ae 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 encontramos aqui um tal de um canhão ae uma broca desse lat no u que você faz os bale velho ahhh agora sim eita eita vixe vixe eita vixe vixe a fonte eita não, mano caça mal pois vixe miser peso ouvi-me cadê você? vem rápido Toma na cara! Boa, valeu amigo! Recuperei aqui a vida Carnificina mesmo Vamos! É pessoal, dá pra jogar, né? Um joguinho que... Dá pra você passar um tempinho O tal do Warframe, né? Ele é frio aí pela Steam Olha o cara fera! O cara pula ali, mano! Não vou pular não, pode dar zica pra mim Olha! Tem até mágica! Olha! 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 Eu também tenho! É só apertar o... Apertar o scroll aqui no meio Vamos embora! Vamos embora! Bora, mano! Adianta o lado! Vai que eu aprendi, pessoal! Subi na parede! Bora, mano! Vamos embora, velho! Sai daqui, velho! Aeee! O chão completa! Excelente trabalho, Tenno! Então é isso, pessoal! Só foi uma demonstraçãozinha Pra mostrar pra vocês como é o Warframe aí Eu instalei ontem, né? Quer dizer! E... Só foi assim... Primeiras impressões, né? Do jogo Como eu tô dizendo Dá pra passar o tempo Dá pra jogar É um jogo de tiro Então é isso aí Espero que gostem aí da... Desse pouquinho aí Que eu joguei aí E valeu aí! Se inscreva no canal Falou!